Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vlog aqui no canal. Eu tinha começado um vlog hoje, só que foi de uma falação imensa esse vlog. Aí acabou que eu tô tendo que gravar outro, né? Porque aquilo foi lá um desabafo e agora vai ser um vlog do Domingão nosso. Não, senhor, vai sair, vai dar bom agora. Parei de falar com vocês, porque se você, eu começo a falar e não paro de falar mais. Não é que vocês não gostem, né? Olha o vizinho, gente, o vizinho tá hoje, ó, na mal sofrência, ó. Olha, deixa eu começar esse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, vem fazer parte desse canal maluco aqui, doido. Um dia eu tô reclamando, outro dia eu tô tentando trazer felicidade, outro dia eu tô chorando, sei lá, gente, sou louca. Enfim, acompanha essa loucura aí que é a minha vida, gente. E também me segue lá no Instagram, no TikTok, no Kawaii, porque toda vez que eu subo daqui, tô lá pra minha vizinha, tá bom? Então, roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Tchau! 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 Olha a sujeirada que a gente tirou, além do chão, em cima do armário, a gente tava fazendo uma limpa aqui, muita bagunça, tá que nem em cima do seu armário, um monte de coisa que nem se sente usa tudo, mas tu vem, não, de lá, não, vou mexer lá também, vou mexer lá também, só que ela tem que pegar com bagunça, bagunça, espada, o mosquito lá, você mexe, mas não, vou fazer um mosquito, ó, você vai botar o espelho no banheiro agora, pra eu poder lavar o banheiro logo também? Agora você bota esse espelho no banheiro, ou bota aquele espelho no banheiro? Você que sabe? Tem madeira, né? Isso aí tem madeira, é. A banheira vem quando tem umidade? É, você que sabe, você que sabe, só bote. Eu boto o nosso espelho dentro do que? Não sei. Você que sabe. A invenção, né? Pleno domingo, nós inventando coisa pra fazer. Não tem jeito, não. Ah, mas eu trabalho com uma tupinha. É verdade. Eu atrapalho com uma tupinha. Tem que ainda passar mais uma pintura ainda. Vou mostrar agora como é que foi o espelho, queridos. Bonito agora, não vou me arrumar aqui. Ah, mas o bom do espelho é você não banho lendo com o espelho, né? Eu não vou tirar essas coisas aqui do banheiro, que a gente vai lavar esse banheiro agora. Vai dormir, eu vou pegar, eu vou pegar a escada, eu vou arrumar, não vai se eu lavar comigo, tá vendo? Ai, não vou arrumar aquele guarda-roupa não. Não. Não arrumei nem a minha parte, vocês viram no vídeo anterior que quem arrumou foi o Pekas. Não, não arruma, arruma. Simula a roupa, vem. Ah, vou lá. Vem, 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 vem. Vou não. Quer não. Vou não, quero não, posso não, eu não deixo não. Do nada eu paro de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Pra fazer o quê? Passar creme depilatório na perna. Ai, amor, tá sofrendo aí, amor. Isso é pra gente nunca mais deixar o feijão sujo, olha. O fogão sujar e deixar muito tempo sem limpar. Pra que você nem se deixar sujar muito, deixa muito tempo sem limpar. Porque você tem uma tampa de panela e tem um fogão de plástico. Aí virou essa bileca aqui, ó. O senhor David lavou a louça e botou a tampa embaixo da louça, a tampa colou na panela. Urru, foi você que não viu. Mas a tampinha não é pequena. Vem com o palco dentro, não. Ó, gente, imagina. A tampinha era assim e a panela era assim. A tampa colou embaixo da panela. Eu tinha, eu peguei a panela e vi no fogo. Eu só senti cheio de queimado. Não, que vi, foi isso, não foi? Como você que viu o fogo? Mas não, foi o raião ou o lixo? É, foi o lixo. E eles tão falando, eu não tava entendendo o que eles tavam dizendo. Quando eu vi na cozinha aquele fogo, aquele cheiro de plástico queimado, assim, ó. Olha aquilo, cara, ele cheio de tanto limpar. Bora, viu? É que o lixo é melhor, tá saindo, depois de uma luta também, ó. Tá saindo, mas tá lutando também. Tem que ser forte. Olha quem voltou, ó. Toda arrumada, tomei um banho, levei um cabelo. Tentando amenizar a sua ação, né, gente? E aí, gente, então, gente, tô fazendo um ranguinho, né? São quase três horas da tarde. Almoço de domingo nunca sai, né? Cedo, como é que pode? Eu acho que é toda, toda a casa aí da população brasileira. Nunca sai, gente. Tô fazendo uma carne moidinha pra comer com arroz, né? E vamos lá. Vocês viram o vídeo de ontem, que é o mesmo de hoje, né? E eu já tô mega animada já, vocês viram, né? Já mudou meu semblante, já tô feliz. Daqui a pouco eu vou tomar mais cervejinha, que meus inscritos me deram. Eu falo, mãe, você tá merecendo. Vai tomar uma cervejinha que você é melhor. Eu sou assim, cara. Meu jeito é melhor. Minha peça até muda, querida. E eu tava vendo nos comentários, né, do vídeo, alguns ruins, normal, né? Aquele povo invejoso recalcavam, né? Que não tem nada pra fazer da vida e vem cutucar a minha. Mas é que... Não, querida. Que eu sou maizinha, entendeu? E eu já tô feliz, tá vendo? TPM, TPM. Uma hora eu tô chorando. TPM, uma hora eu tô com raiva. TPM, alguma hora eu tô... Sei lá, já tô rindo, brincando com vocês. É, eu tô doida, gente. Eu sou doida e a maioria das mulheres do Brasil também são doidas também. Ah, é assim mesmo. Gente, muda o temperamento. Já melhorei, tá, gente? E aí eu vi uma mensagem assim. Ah, você deveria ir pra igreja pra transformar. Você precisa de uma igreja. Gente, a igreja muda alguém? Não sabia disso, não. Porque eu vejo muito pastor aí fazendo um monte de bosta. Muita gente da igreja fofoqueando. Não é igreja que muda ninguém, não, gente. É você mesmo, você e Deus. Digamos assim. Você não... Só porque você vai pra igreja, as pessoas que estão na igreja que são transformadas. Não. A pessoa que quer mudar, quer mudar o interior, ela vai procurar quem? Procurar Deus. Aonde? Na própria casa. Ou em qualquer lugar que você se sentir bem. É... Eu não sou obrigada a ir pra igreja porque vocês falam que igreja, sei lá o que, se eu quiser ir pra Umbanda, eu vou pra lá e vou... Vou orar do mesmo jeito, gente. Então, tem esse negócio, então. Religião é igual... Cada um tem o seu, tá? Eu gosto de igreja, eu gosto de ir pra igreja, mas não quer dizer que eu sou obrigada ir pra igreja pra procurar Deus. Deus está em todo lugar. Deus está no nosso coração. É isso, gente. E pra quem está torcendo pro meu mal, só lamento, querido. Vou tomar minha breja aqui já já. Daqui a pouco eu volto mais animada pra voltar bêbada, que eu não gosto de tomar um latão que eu já fico bêbada. Essa é a realidade. Vou botar vocês aí rapidão, tá? Eu preciso mexer essa carne moída. Aí, gente, e o pior da situação é que o trabalho do FET, antigo, lá de São Paulo, vai voltar. Aí o patrão dele... Parece que o povo tenta pra gente voltar pra São Paulo e São Paulo, né, gente? Fala, não, pra você sempre vai ter vaga. Se você quiser voltar, ó, já vai começar de novo a voltar os trabalhos. Mas fica aqui como? Pensando nas coisas. Porque, sim, a gente veio pra cá e melhorou algumas coisas. Tipo, o aluguel é mais barato. Mas, enfim, ele não trabalhando também não tá adiantando muita coisa. Se é aluguel é barato, não. Então, a gente tá aqui pensando, né, gente? Parece que tá tentando, né? Mas a gente vai respirar fundo e vamos continuar um pouquinho. Vai dar certo. Esse frio vai aparecer. Aí a pessoa tá lá, você quer, quer tudo... Como é que é? Se você quer crescer no YouTube, você não pode parar. E o seu psicológico, querida? Fica onde? Porque eu faço aqui praticamente por obrigação. Vocês gostam de ver alguma coisa, alguém fazendo por obrigação? Eu acho que não. Pelo menos eu não gosto. Eu acho que a pessoa tem que estar feliz. Tem que estar, tipo... Como é que eu posso falar? Ah, isso aí. Vocês entenderam. Vocês entenderam. Então, ah, não adianta nada gravar todos os dias. Bota lá, bota a câmera aqui. Tipo, fala um monte de coisa aqui. E pá, posto pra vocês. Sei que muita gente vai gostar. Muita gente gosta de ver conteúdo todos os dias. Mas eu não tô afim, gente. Eu não. Vou diminuir, sim, os vídeos. A frequência de vídeo. Se for pra crescer, eu vou crescer. Até que tem gente que posta um vídeo por semana. E mesmo assim, tá lá no áudio no YouTube. Então, eu acho que, às vezes, nem a quantidade de vídeos que você posta. Não é. Não, hoje em dia, eu creio que não é mais. Nossa, as crianças estavam fora gritando roxo. Aí a pessoa falava, Vem, se eu ter real, eu volto pra São Paulo. Assim, menina. Ai, queridas. Eu acho que até choro. Até choro. Porque foi uma conquista. Esse terreiro não é pra mim. Esse terreiro não é pros meus filhos. Eu acho que mesmo se eu voltar pra São Paulo, se der a louca assim, Ah, eu quero voltar pra São Paulo. Eu não desisto do terreno. Eu vou continuar pagando terreno. E concreto do pago, tipo, dinheiro pra construí-lo. É. Bacana. Aí, sim. Aí é outra coisa. Tamo junto. E é isso, gente. Estamos aqui em outro dia. Né. Um pouquinho só de ressaca. Cara brava. Agradeço às minhas estítulas maravilhosas, gente. Que mandarizinho pra me abrir. E também, gente. Gente, eu falo que eu tenho pessoas super abençoadas na minha vida. Sério. Real. Além de ter recebido aí comentário de uma YouTube que eu amo, gente. Que me motivou aí. É. Não desistir, né. Sempre continuar, continuar. É. Também ganhei um mimo, né. Pra obra. Né. Pra continuar a obra também. E é, gente. Hoje a gente vai lá comprar cimento que faltava. Cano. Também do banheiro. Tá faltando cano do banheiro. Da cozinha, né. Qual da pia. Do banheiro. E agora tá faltando cada dia mais pouco. Pra gente terminar. Essa obra. Em nome do seu Jesus vai terminar. E eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, gente. Um beijo enorme. Obrigada, Dilma. Obrigada, Cambly. Obrigada, Clitay. E é isso, gente. Um coração enorme aqui, ó. Pra vocês, ó. Coração. E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Também vai preservar a sua família. Tá crescendo cada dia mais. Estamos aí rumo a 200k. Em fé no pai. Que até dezembro, 200k vai chegar. Tá bom? Então é isso. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.